Nós tivemos uma movimentação muito grande, preenchimento de cupons, então, para quem não pôde participar esse ano, que ano que vem, participe sim, você vai agregar o seu negócio, aumentar suas vendas, e com certeza você vai se beneficiar com isso. Agradecer aos nossos colaboradores, por serem os nossos parceiros, estar sempre, todas as nossas necessidades, eles estavam a posto em nos ajudar. Enfim, a todos os nossos parceiros da Feitura Municipal, a Copa que veio aqui para fomentar também o nosso Natal, a todos que visitaram o casinho do Papai Noel, momento importante, onde houve movimentação de várias pessoas, várias crianças. Então, assim, a gente fica satisfeito, acho que é um dever cumprido, e esperamos que o ano que vem a nova gestão, como nós estamos saindo, eles possam também fazer o Natal igual ou melhor do que esse, de repente, alimentando outros processos ou outros prêmios, para a gente ficar satisfeito e esperançoso que o próximo ano seja o Natal, talvez muito melhor do que esse. Muito obrigado a vocês, e vamos dar ao Cearói, dar uma palavrinha, e depois vamos começar o nosso sorteio. Boa noite. Hoje estamos aí finalizando a campanha de Natal, e a ocupação também da nossa gestão. Nós estamos encerrando o nosso trabalho nesse ano de 2019. A partir de janeiro, uma nova gestão vai estar assumindo. Eu mesmo, vamos continuar aqui na entidade, na diretoria. Nós gostaríamos de agradecer a todos os associados que nos prestigiaram nessa campanha de Natal. A grande maioria já tem participado de todos os anos, a gente tem aquelas empresas que, desde março, que já são ativas, sempre compram a campanha. E também os nossos comproassionadores, Master, o Lined, a Copacred, que todos os anos acreditam nessa campanha. E acreditamos tanto na força do nosso comércio que já lançamos a campanha, já premiando esse carro zero quilombo. A gente já sabia, já tinha certeza da adesão dos nossos associados. E, com certeza, no próximo ano, a tendência é que essa campanha cresça mais ainda, porque a gente pude comprovar que a grande maioria dos lojistas estão satisfeitos com as vendas de Natal. Então, é um ânimo para todo mundo, né? E que 2020 venha cheio de boas vendas e de muito sucesso para todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, César. Obrigado, Otto. Também agradecer ao nosso associado, ex-presidente, Luiz Alberto I. Obrigado pela presença, Luiz. Bom, vamos agora revelar as empresas vencedoras do nosso tradicional concurso de vitrines. Lembramos que, além de votação no Facebook das ACIP-CDL, houve o julgamento pela diretoria das ACIP-CDL e integrantes da Câmara da Mulher Empreendedora. Os critérios de avaliação foram baseados em originalidade, beleza e criatividade. A premiação. Em primeiro lugar, ganhei isenção de seis meses de mensalidade e certificado. Em segundo lugar, ganhei isenção de quatro meses de mensalidade e certificado. Em terceiro lugar, ganhei isenção de dois meses de mensalidade e certificado. Cada uma das empresas vencedoras do concurso de vitrines também vai ganhar duas bolsas para cursos de atendimento ou vendas de duração de até 15 horas em parceria com a SEBRAE no ano de 2020. Passamos, então, ao resultado. Chamo aqui à frente. Terceiro lugar, Radical.com. Aplausos. 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 Mas a gente faz três vitrines especiais. Os fomentos estão premiados, aí, a questão do curso de vitrines. Parabéns. Obrigada. Parabéns à Radical.com. Terceiro lugar do concurso de vitrine. segundo lugar Líneas Bijou Nossos parabéns a Líneas Bijou seu lugar do concurso de metrinhas e agora a loja grande campeã do concurso de metrinhas 2019 da campanha de Natal das Assips e DL festiva quero agradecer também a imprensa de patrocínio grande parceira das Assips e DL nesta campanha de Natal não só hoje, a divulgação aqui do resultado transmissão do resultado, mas também durante toda a campanha que começa no comecinho do ano a gente já tem todo o preparativo e a imprensa sempre o parceiro reforçar também o agradecimento aos patrocinadores já disse aqui o César dos Reis sobre o SICOL do Copa Crede agradecer a Isabel de Patrocínio agradecer a Isabel que está presente aqui representando o CICOL do Copa Crede passamos então ao grande momento todos ansiosos ali, vários meses aguardando esse momento aqui dos sorteios prêmios da campanha de Natal nós vamos começar pelos vale-compras são 10 vale-compras de 400 reais vamos lá então vamos lá então vamos lá os cupons pra cima aí chamar a Ilva, Ilva, por favor não? vem aí, Ilva Luiz Luiz, pega pra gente vale-compras de 400 reais lembrando que o funcionário ganha vale-compras de 100 reais conferências, está tudo correto aqui, totalmente preenchido o cupom e a ganhadora do vale-compras de 400 reais o primeiro deles, são 10 é a Edna dos Reis Silva Santos Edna dos Reis Silva Santos moradora do bairro Morada Nova 2 final do telefone 2088 ganhou então vale-compras de 400 reais vamos lá, mais um vale-compras de 400 reais campanha de Natal da CICOL a empresa foi Márcio Contabilidade a Edna, que é a ganhadora a empresa foi Márcio Contabilidade a Isabel, a CICOL, a Copa Crédito vai tirar o cupom aí, mais um de 400 reais vale-compras de 400 reais isso Leite fazendo conferência pra gente está tudo ok, tudo preenchido a ganhadora foi a Sandra Ribeiro Sandra Ribeiro ganhou um vale-compras de 400 reais moradora do bairro Santa Terezinha final do telefone 1141 comprou na Erig a vendedora Alice Alice, então é a vendedora ganhou também um vale-compras de 100 reais Sandra Ribeiro ganhou vamos então, mais um vale-compras de 400 reais é o terceiro são 10 vale-compras de 400 reais tem cervejeira, tem smartphone tem forno elétrico e o grande prêmio daqui a pouco um Vietmobie zero quilômetro mais um vale-compras de 400 reais campanha de Natal da SACIP CDL vamos tirar outro se tiver azul ou se não estiver preenchido a gente tem que invalidar o cupom está corretamente preenchido como determina o regulamento lá então vale-compras de 400 reais nossos colaboradores também valorizados ganham um vale-compras nesse caso um vale-compras de 100 reais campanha de Natal desse ano teve como tema todo mundo merece um milho de Natal também não preenchido corretamente perdeu 400 reais isso agora sim, preenchido corretamente o Michael Rosa Maico Rosa morador do bairro Marciano Grandão que no telefone 020 comprou na L a vendedora Isadora Maico Rosa ganhou 400 reais vale-compras de 400 reais mais um vale-compras de 400 reais esse vai ser o quarto vale-compras de 400 reais são 10 vale-compras são 10 vale-compras de 400 reais inaugurando bastante os cupós aí aqui quem teve a sorte vale-compras de 400 reais o ganhador é o Helmo de Leres Ferreira morador do centro da cidade da funerária São Pedro e Príncipe da Paz do centro de Lagoa Grande, da cidade de Lagoa Grande, a vendedora Claudiene, da Oelmo de Léris Ferreira, ganhou R$ 400, vale compras de R$ 400. Mais um vale compras de R$ 400 da campanha de Natal da CIPCDR. Quem lê para a gente tirar o papel da CIPCDR, Aida? Aida vai ajudar a gente. Isso, vai tirar o cupom. Vale compras de R$ 400. Assim o CPF. Perdeu, R$ 400. Vamos lá, vamos tirar o cupom. E, poxa, tem que estar preenchido corretamente. Vamos lá, o regulamento. O regulamento do nosso site é o próprio cupom. Vamos ver, tudo certinho agora. O João Eustáquio Santos, da Fazenda Santa Elisa. Fazenda Santa Elisa, Zona Rode, Patos de Minas, vendedor Claudiene, empresa funerária São Pedro e Príncipe da Paz. João Eustáquio Santos, foi o ganhador, vale compras, de R$ 400. R$ 400. Mais uma compra de R$ 400. R$ 400. A campanha de Natal da Zacipo CDR chegando ao final, sorteando aí, tem as vale compras de R$ 400. R$ 400. Um Fiat 90 km, uma cervejeira, um smartphone Xiaomi, um forno elétrico. Vamos lá, mais um vale compras de R$ 400. Leide Ribeiro, para os nossos gerentes executivos, o continho, tudo certo. Olha quem faturou aqui R$ 400, vale compras. a Ana Rita dos Reis Ferreira. Ana Rita dos Reis Ferreira comprou o Superloja do Tchê. Ana Rita mora no bairro Constantino, final do telefone, 4421. Não tem o voto do vendedor, mas comprou na Superloja do Tchê. Parabéns, Ana Rita, ganhou R$ 400 vale compras. Vamos lá, tem mais um vale compras de R$ 400. Faltam três, hein? Vale compras de R$ 400 da campanha de Natal dos Assintos CDL. Saiu. E quem é o ganhador? Ou a ganhadora? Preenchido corretamente, CDF, o nome? Vamos ver. Quem ganhou? Carlos Daniel Barbosa. Carlos Daniel Barbosa, morador do bairro Marcia Andrade Patrocínio. A empresa PCA Parabrisas. PCA Parabrisas. O Carlos Daniel ganhou R$ 400. Consegui entender aqui o nome do vendedor, mas ele colocou aqui o Carlos Daniel. Parabéns, ganhou o vale compras de R$ 400. Penúltimo vale compras R$ 400 da campanha de Natal das Assintos CDL. Vamos lá? Jonathan, tira pra gente aqui. Tira lá o cupom pra gente. Segura a foto um minutinho aí. Aí. Isso. Saiu aqui. Peraí, vamos ver aqui. Leite. Peraí pra gente. Quem ganhou aqui é a Maria Laura das Graças Pérez, moradora do centro da cidade de Patos de Minas, da empresa Funeral de São Pedro e Príncipe da Paz. Vendedora Cláudia N. Maria Laura das Graças Pérez de Patos de Minas. Ganhou o vale compras de R$ 400. Penúltimo vale compras. Vamos lá pro último vale compras de R$ 400. Venha bem. Giai, quer tirar pra gente? Isso. Giai Maçã, presidente da Câmara da Mulher Empreendedora. Câmara da Mulher Empreendedora. vai tirar o último vale compras de R$ 400 na campanha de Natal das Assis CDL. Aqui. A Graziella Luisa Alves. Graziella Luisa Alves, moradora do bairro Dona Diva em patrocínio, ganhou então R$ 400. Vale compras de R$ 400. Comprou no Cantinho do Bebê. Final do telefone, de R$ 600. A Graziella Luisa Alves, ganhou R$ 400. Vale compras. Bom, terminamos os vale compras. Agora a cervejeira. Cervejeira Consul, 82 litros, titânio. Tem que tirar pra gente? vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Agora passamos ao sorteio do smartphone Xiaomi Redmi Note 7, smartphone Xiaomi. Vamos ver quem vai faturar esse prêmio aí. Já disseram ali que o smartphone é bom, não ouviu alguém falar. Como todos os demais prêmios também. Vamos ver quem vai faturar. Smartphone Xiaomi Redmi Note 7, campanha de Natal das ACIP e CDL. Todo mundo merece um mimo de Natal. Vê se tudo preenchido corretamente, acredita ele fica para a gente. Quem ganhou? Foi Stephanie Cândida Gonçalves Martins. Stephanie, moradora do bairro Serra Negra, em patrocínio, comprou na Rabelo Calçados. A Cristina, vendedora, né? Stephanie Cândida Gonçalves Martins ganhou então smartphone Xiaomi Redmi Note 7. Parabéns, Stephanie. Passamos então para o penúltimo prêmio da nossa campanha de Natal, um forno elétrico Eros 44 litros. Forno elétrico Eros 44 litros, penúltimo prêmio da campanha de Natal das ACIP e CDL. Forno elétrico Eros 44 litros, penúltimo prêmio da campanha de Natal das ACIP e CDL. Está indo rápido, né? Penúltimo prêmio. Vamos lá. Os cupons vão subir, expectativa aumenta. Vamos saber quem vai favoritar o forno elétrico. Pegou. 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 A Cleide vai conferir se está tudo certinho. Sem CPF. Perdeu o forno elétrico. Não vamos revelar o nome para a pessoa ficar tão triste, né? Mas... Acabou de perder o forno elétrico. O certo. Então... Olivar. Isso é... Olivar Silva Júnior. Olivar Silva Júnior. Morador do bairro Santa Teresinha, patrocínio. Final do telefone 2036, comprou patrofiltro, vendedora Talita. Olivar, patrofiltro, vendedora Talita. Olivar, patrofiltro, então... Um forno elétrico Eros, 44 litros. E agora então, o grande prêmio. Um veículo Bob, zero quilômetro. Vamos ver quem vai faturar aí. Um carro zero quilômetro, na campanha de Natal das Assis GDL. Grande prêmio. Vamos misturar aí, pessoal. Vamos misturar porque a expectativa é grande. Todo mundo quer faturar. E quem não quer um carro zero quilômetro, o lindo, que é de nome vermelho da campanha de Natal das Assis GDL. Hoje, meses de preparação, nós agradecemos muito ao Comércio Patrocínio, às coisas que participaram da campanha de Natal, que aderiram à campanha, mais uma vez, a frequentaram na Assis GDL, na força da Comércio de Natal das Assis GDL. Todo mundo merece um bimbo de Natal. Muito obrigado aos patrocinadores, com o MBA de Patrocínio, psicólogo Copagred, os colaboradores das Assis GDL, a diretoria, todos que ajudaram, colaboraram na realização de mais uma campanha de Natal, a imprensa de patrocínio, a todos, enfim. Vamos então para o sorteio, ver a Isabela, psicólogo Copagred, vai encerrar para a gente um ponto. O sortudo aí. Vai ganhar um carro, zero quilômetro, um fete mob. Vamos ver se está tudo preenchido corretamente. Está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. A expectativa foi a busca da fala, para aumentar o suspense. Suspense. Vamos conferir. Vamos fazer um suspense, o pessoal que está ao vivo aí transmitindo. Quem faturou? Já posso dizer que é de patrocínio. Luiz Alberto falou, patrocínio. Vocês, presidentes. A loja Erick, a Erick, a vendedora, a Isadora, e quem faturou um carro zero quilômetro, emelenciana de Deus, emelenciana de Deus, moradora de patrocínio, ganhou, então, um carro zero quilômetro, um fete mob, morador do bairro industrial, comprou na Erick, a vendedora, Isadora. Com a Erick Leciana, faturou um carro zero quilômetro, a gente vai entrar em contato, então, com a Erick Leciana, parabéns, obrigado a todos que participaram da campanha de Natal. A entrega vai ser... A entrega já está... Nós vamos fazer hoje, ou na em frente? Na segunda-feira. Na segunda-feira da tarde, então, a gente vai fazer a entrega dos prêmios da campanha de Natal. Isso, vamos passar o pão aí. Mais perto aí. Isso. Vamos focar no cupom aí, Se você conhece aí, ó. Isso. Corre lá, liga lá, ó. A empresa está transmitindo ao vivo, nós também transmitimos pelo Facebook, né, a fanpage das Assis do CDE. Então, nós vamos entrar aí em contato com os ganhadores, né, para que possam vir, receber a sua premiação na campanha de Natal das Assis do CDE. mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado principalmente aos construtores, e mais uma vez, apoiar o comércio e o patrocínio, a gente reforça que amigo da cidade compra aqui. Fechamos a campanha de Natal 2019, Ródias Assis do CDE. Todo mundo merece o domingo de Natal 2020, vem aí, para mais uma super campanha de Natal. Obrigado a todos. Boa noite. Sucesso a campanha, né? Sorteamos aí o carro aí. Então, ficamos satisfeitos, uma pessoa daqui que ganhou, várias lojas que puderam sortear os prêmios, então, assim, acho que é um trabalho realizado, né? Esperamos que seja uma pessoa merecedora, que possa utilizar esses carros, esse carro, e todos os outros bens, bem como, eu gostaria de ressaltar, os vales compras, que podem ser comprados nas lojas de patrocínio. Então, fica satisfeito. Eu acho que é um trabalho realizado, esperamos que o ano que vem tenhamos uma adesão maior ainda e podemos fazer uma campanha melhor ainda do que foi esse ano. Um dos melhores natais para o comércio local esse ano. Sim. César. Bom, vamos deixar o lado ali ceder para o companheiro, né? César, muito sucesso, né? O sorteio, e nós tivemos também boas vendas no comércio local esse ano. Exatamente. O que mais deixa a gente satisfeito com a campanha foi o resultado, né? Os lojistas, todos satisfeitos, a maioria deles superaram os dois últimos anos de vendas e o otimismo muito grande para o próximo ano. com certeza nós teremos nós teremos uma campanha de Natal de 2020 vitoriosa já justamente por essa campanha tão bem realizada como foi. vocês estão para encerrar o badato, né? E tudo isso aí consagra o encerramento do badato de vocês, pois a campanha foi um sucesso, conhece e deu bastante. Exatamente. Os associados satisfeitos, né? Fizemos um... Acreditamos ter feito um bom trabalho, né? Foi o melhor que nós pudemos fazer, não faltou vontade, não faltou empenho, nem nosso, nem da diretoria. Isso é importante, agora a nova gestão vai estar começando o trabalho e com certeza vai dar prosseguimento a tudo que foi feito até aqui. Bom, a gente pode encerrar com o Aldo aqui, já estava encerrando o conversão com o Aldo, cedemos ele com o Jorninho, né? Grande companheiro. Bom, o Aldo, a gente está falando com o mestre desse ano, todos os melhores dos últimos anos, né? Então, nós não temos números ainda, a gente está falando em termos de conversas com outras pessoas, então, a gente fica satisfeito e, assim, eu acho que é um resultado do trabalho feito, né? E quem aderiu à campanha pôde agregar nas suas vendas, porque tinha a possibilidade das pessoas preencherem o cupom e ganhar um carro e outros vários contos. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a vocês da imprensa que foram nossos parceiros e foram nossos parceiros e nossa gestão também. Você faz as fotos de tudo, é claro.